O jogo da seleção é a oportunidade que todo mundo quer para tirar o verde e amarelo com gosto do guarda-roupa. Mas para torcer pela canarinha podemos ousar muito. Essa loja do bairro de Fátima sai da padronização e aposta no bom gosto. Para quem vai trabalhar e depois torcer, olha a dica. Aqui a Liliane está com uma cor que está super na moda, que é o verde lima, mas tem a ver com as nossas cores. Então ela está bem vestida para trabalhar e aí por dentro ela vai abrir e depois que sair do trabalho e ir direto para o jogo, ela já colocou uma blusinha do mesmo estilo do Brasil, mas bem mais descontraída e bem Brasil. E aí com isso ela também colocou os acessórios, colocou a maquiagem, então ela está pronta para aproveitar o jogo do Brasil. No guarda-roupa sempre tem aquela blusa verde ou amarela para compor o look. Aqui a gente colocou uma blusa e uma calça de malha, que está bem Brasil, mas se você tem uma calça jeans ou um shortinho de alguma cor, é só você usar a imaginação e fazer as combinações. Aqui a gente colocou o bracelete, acessórios, colar e uma bolsa amarela. E até a sandália, você vê que está no clima da cópia. E não para por aí não. Com esse conjuntinho que ele já tem as cores, aí pode pegar um vestidinho básico, como esse amarelo e também colocar acessórios. Ó, um vestidinho como esse aqui de malha, leve, muita gente tem, pode colocar com tênis. Bastou colocar um acessório contrastando, né, amarelo, ficou bem bacana. Esse aqui também, por exemplo, ó, é um macacão verde. Aí a gente coloca um cinto faixa, já muda totalmente o look, né. E a gente tem muita sobreposição também. Então a pessoa às vezes nem gosta dessas cores, mas aí não quer investir muito. Aí bota um colete por cima de um look amarelo ou verde. Depois de ver todos esses looks que a gente mostrou pra você agora, você deve estar pensando. Olha, Manuela, eu não quero gastar dinheiro porque eu tenho peças no meu guarda-roupa verde, ou amarelo, ou azul, ou branco. Mas eu acho que eu vou fazer algo diferente. Será que eu consigo? A professora Sara diz que dá sim. Dá, professora? Dá, Manu. E vai ficar muito estiloso. Para começar, vamos precisar de uma camiseta básica nas cores da bandeira, retalhos de tecidos, cola para tecido, caneta, tesoura, régua ou fita métrica. A nossa blusa tem que ficar assim. E temos duas opções. A alça cortada. Quem quiser ele mais curtinho, corta a alça ou apenas usa retalho pra fazer esse detalhe. Eu quero um grita-gol. Deus é brasileiro.